Consórcio ou financiamento imobiliário? Qual a melhor opção? Fala, Baxters! Cá estamos novamente com esse tema polêmico que realmente divide opiniões, tanto de quem é do mercado quanto dos consumidores. Galerinha, troca justa, já que você vai ter hoje uma aula completa sobre esses dois produtos. Já se inscreve no canal, é só apertar aí o maior canal de crédito imobiliário do país, nos ajuda a chegar na nossa primeira grande meta, que é os 100 mil inscritos. E também, para quem não me conhece ainda, é novato aqui no canal, muito prazer, eu sou o Gaspar aqui da Bext, você também consegue encontrar a gente nas redes sociais vizinhas no arroba gasparmota, arroba bext.vc, e eu tenho certeza que você vai ficar agoniado durante o vídeo, falando, meu Deus, que planilha legal, que sistema legal, eu queria muito ter acesso a isso, eu tô no momento de planejamento, Gaspar, eu quero ter esse material pra mim. Galera, calma, respirem, vocês podem, através da comunidade da Bext, acessando através do link que vai ter na descrição, que é o nosso grupo fechado do Telegram, lá você tem acesso a tudo, ou um caminho mais fácil que a gente dá pra os nossos queridos seguidores, você comentar no vídeo, quero ter acesso ao material que eu estou vendo aqui no vídeo, e o nosso time vai responder pra te guiar. Bora que esse vídeo tá animal. Clarinha, primeiro falando de financiamento, regra do financiamento. Primeiro de tudo, o foco do financiamento, pra você acessar um dinheiro barato, de verdade, pra pessoa física e pra moradia, fim de moradia, pra você ter acesso ao sistema financeiro de habitação, o SFH, até mesmo a gente tem o SFI, SBPE, a gente tem muitas dessas letrinhas miúdas, mas sendo pessoa física e, de preferência, o imóvel, até um milhão e meio, você vai ter acesso às melhores condições do mercado. Depois, idade massa, financiamento, é de 80 anos e meio, então, se você tem 60, 70, você já não vai ter acesso ao prazo máximo, que é de até 35 anos, então o prazo máximo pra você contratar o financiamento é 420 meses. Vocês vão ver depois, versus o consórcio, tem um prazo bem mais reduzido, metade desse tempo. Tipos de tabela, a gente fala de tabela saque, também tem a opção de tabela price, mas o foco é tabela saque. E os tipos de produtos, os dois principais, TR e poupança. Tem a opção de IPCA, taxa fixa, mas a ideia aqui é que a gente já quer direcionar você nas melhores opções pra você fazer um bom negócio. E, por último, você precisa comprovar uma renda. Inclusive, já vou antecipando pontos do vídeo. Sempre existe uma distorção no mercado, mas, ah, o consórcio não analisa a renda. Eu posso, de repente, não ter renda? Posso estar com o nome sujo? Gente, já ouvimos relatos de clientes, consumidores, que chegaram aqui dizendo que o vendedor do consórcio falou isso pra ele. Galera, isso é uma mentira. Ambos os produtos levam, na risca, a mesma regra do jogo. De 30% a 35% da sua renda é o que você pode comprometer para um produto financeiro. Então, se você vai assumir um compromisso financeiro na hora de você comprar o consórcio, a administradora vai meio que olhar só ali o seu cadastro, basicamente. Não vai fazer uma análise de renda completa. Então, muito cuidado, porque você pode até conseguir comprar o consórcio, mas, depois, se for contemplado, você vai ter que ter a renda pra isso, com a penalidade de não conseguir acessar o capital. Então, muita atenção. Já no financiamento, como é algo imediato, você vai comprovar renda pra ter acesso ao capital. Então, primeira regra marcante pra gente começar do financiamento, você aprovou o seu crédito, você imediatamente acessa o bem. Você não depende de sorteio, você não tem que dar lance, você não depende de nada. Aprovou, o crédito é seu, você pode comprar o imóvel, beleza? Outro ponto, imóveis financiáveis, né? O foco para você acessar bons produtos é os imóveis residenciais, como eu falei anteriormente, principalmente apartamentos e casas, e que estejam averbadas, tem ali alguns bancos que aceitam divergência diária. Eu não vou entrar nisso, por quê? Pra quem tem dúvida em relação, a gente tem um monte de vídeo falando disso. Hoje é só pra gente fazer conta, entender pra quem serve, especialmente aí, financiamento do consórcio. Em relação a prazos, né, turma? Olha que interessante. Algumas pessoas falam, pô, mas o consórcio pode demorar 3, 6 meses, mas aí, pô, acessei o consórcio, é mais rápido como funciona. Tudo bom, financiamento, em média, pode demorar 45, 60 dias pra concluir todo o processo, desde aprovação de crédito, análise do imóvel, análise jurídica, cartório, tudo, né? Você vai ter que recolher ITBI, pagar, transferir o bem, enfim, tudo isso pode levar 45 a 60 dias. Esse mesmo processo, acreditem ou não, também é feito lá no consórcio, depois de contemplado, também, né, a administradora vai validar o seu crédito, vai também avaliar o imóvel, você também vai pagar ITBI, você também vai colocar no registro de imóveis, é o mesmo processo no financiamento. Então, se você for contemplado, por exemplo, em 3, 6 meses, vamos supor que desse tudo certo no seu consórcio, você também ainda passaria por mais 45, 60 dias. Então, isso é um ponto muito legal da gente frisar. Em relação aos custos, que tipo de custo eu tenho no financiamento? Em média, você vai ter o custo de avaliação, de cadastro, imóvel e tudo mais, os bancos cobram, em média, R$1.950. O ITBI, né, 3% sobre o valor da compra que você está realmente efetuando, que você pode incluir dentro do seu financiamento, para você pagar parcelado. Esse custo, galera, é só do financiamento? Não, no consórcio também tem, porque o ITBI não é para o produto financeiro por si só, ele é para você transferir o bem para o seu nome, então, ele é imposto de transmissão do bem imóvel. Se você comprar à vista imóvel, você paga igual, então, não tem como escapar. O cartório também, em ambos você vai ter, em torno de 1%, e o MIP e o DFI, aqui a gente colocou como valor de parcela, de 1,5% a 4% do valor da parcela, e o DFI em torno de 3% do valor da parcela. O MIP é o morte inválida e permanente, o DFI é o seguro para o imóvel, tá? Então, esses estão inclusos aí dentro do seu financiamento. Vamos falar agora de custo. Quanto custo o financiamento a nível de taxas, né? Turminha, claro que o financiamento, ele está atrelado, obviamente, à taxa Selic, porém, dentro do sistema financeiro de habitação, existe uma lei que os bancos não podem ter um financiamento superior a 12% ao ano. Hoje, a média de taxa está em torno de 10,5%, e a gente tem aqui, realmente, viemos de uma Selic muito alta em 2022, pós-pandemia, tivemos uma redução em 2023. Neste momento, a gente está falando em 10,5%, podendo fechar o ano em 11,25%, a 11,5% vai depender das últimas reuniões do cupom para esse ano. Por que a gente está trazendo isso, galera? A minha taxa, depois que eu contrato, ela muda? Não, ela não muda. Então, se você contratar hoje, pode a Selic ir para 15, para 20, pode baixar, a taxa é o que tem hoje. Os indexadores vão flutuar, a gente vai falar deles, na sequência, mas a sua taxa não muda, é uma dúvida muito recorrente, né? Pô, eu contratei, eu vi que a Selic aumentou, meu financiamento vai aumentar, como é que funciona? Não, seu financiamento vai ser corrigido, principalmente pela TR, que é o mais contratado. Mas a TR, ela, digamos que ela tem um impacto aí pela Selic, mas a gente vai falar um pouquinho dela no decorrer do vídeo. O que é legal trazer esse gráfico, galera, porque muitas pessoas estão na dúvida, esperando, né, contratar um financiamento, tem medo, ah, porque eu quero que as taxas vão baixar e tal. Galera, quando a gente teve 2% de Selic, a mínima histórica no Brasil, os financiamentos na média eram 7,5%. Todos os outros períodos tivemos financiamento numa média de 10, 10,5%. Então, estamos na média Brasil, fechou? Só para a gente falar de taxa. Agora, agora sim, a TR, que é a taxa referencial, ela é um indexador que corrige a caderneta de poupança, o próprio FGTS, que são as fontes desse tipo de recurso. Então, olha que interessante. Quando a Selic, esse anterior aqui, que é a nossa taxa básica da economia, está em 8,5% para baixo, de 8,5% para baixo, a TR é zero. Então, percebe que quando a gente teve aqui, ó, Selic de 7, 6,5%, 4%, 2%, a gente teve TR praticamente a zero. Por que que em 2017 a gente teve 7% de Selic e tivemos uma TR positiva 0,60% no ano? Porque a gente estava descendo de 13,75% para cá, então a gente pegou um resquício de alguns meses, né? Então, o que aconteceu? Também foi subindo da mesma maneira que a gente, opa, que a gente teve. Em 2021, 9,25% de Selic, tivemos só 0,05%, porque foi a partir do momento que furou a barreira dos 8,5% que a gente teve TR. Agora temos um índice de TR bem elevado na faixa de 1,74%, 1,98%. Mas percebem que mesmo quando a gente teve 3,75% e chegou a 2%, essa é a média de uma TR quando a Selic está tão alta. Então, não acreditamos que ela vai furar muito essa barreira de 2%. E isso tem que levar em conta no seu financiamento. E voa lá, o banco não calcula isso no financiamento, turma. Você, como ele é um índice variável, você tem que ter um pequeno entendimento para acompanhar o canal da Bext, claro que a gente vem sempre trazendo isso atualizado, para você poder projetar isso. Olha que interessante, no sistema que eu vou mostrar, então fica até o final do vídeo, não sai do vídeo, eu consigo lançar uma projeção para você saber quanto custaria isso ao longo do seu contrato. Da mesma maneira, lá no consórcio a gente vai ver, por exemplo, tem o INCC, a administradora também não projeta para você o INCC, porque ela também não sabe quanto vai dar. É claro, uma jogada, mas aqui na Bext, transparência total, vamos também olhar o histórico do INCC e vamos calcular. A gente vai chegar em uma conta muito realista e dar ferramentas para vocês, beleza? Feito isso, galera, estamos esclarecidos o que é um financiamento imobiliário. Você está curioso para saber quanto vai custar, o que tem de entrada de entrada? Fica até o final do vídeo que a gente vai trazer isso para você. Turma, o consórcio diferente de financiamento, que é um produto que você acessa de maneira imediata, o consórcio tem praticamente como uma metodologia uma compra planejada, ou seja, é montado um grupo, primeiro de tudo, aonde, exemplo, a gente vai ter lá 500 pessoas dentro de um grupo, dando um exemplo aqui só para a gente tangibilizar, que querem comprar bens imóveis. Ah, então é um grupo de um consórcio para a aquisição de bens imóveis, legal. A gente vai chegar em uma média de precificação e vamos ter as cotas. Então vão ser várias cotas, inclusive uma pessoa para comprar o imóvel pode comprar mais de uma cota, ela pode ter três cotas de 200 mil reais totalizando 600 para comprar o imóvel, por exemplo. E aí, essas pessoas têm o objetivo de compra, então o que acontece? A administradora, para reunir, vender essas cotas, administrar essa grana para garantir que aquelas 500 pessoas até o final do consórcio, do grupo, ou seja, se é um grupo para 240 meses, que em 240 meses todas essas pessoas sejam contempladas. Esse é o objetivo do consórcio. Inclusive, ele tem algumas regras, como valorização da carta, porque os imóveis sobem de preço, então para garantir que hoje eu compro uma carta de 300 mil para adquirir um imóvel, e se eu demorar cinco anos para ser contemplado, eu consigo comprar um bem equivalente ao de 300 hoje, daqui a cinco anos valendo 500, a carta vai reajustando. Porém, você paga pelo reajuste e a gente já vai chegar lá. Inclusive, temos um vídeo também falando sobre isso. Mas aqui a gente vai trazer o Beabá para a gente novamente abrir os produtos. Então, o grupo de consórcio é o que reúne essas pessoas, a administradora é quem cuida de tudo isso, a empresa que você vai comprar a sua carta de consórcio, a cota, como eu falei, cada participante adquire uma cota ou mais cotas, isso não proíbe, você pode ter várias cotas em um grupo. Depois tem a assembleia, são as reuniões que vão acontecendo mensalmente, que inclusive elas vão trazer os índices de correção, vão ser feitos sorteios, e o sorteio pode ser por sorte, você é sorteado, simplesmente estou pagando, e se deu lá o sorteio que algumas administradoras usam a própria lotérica para fazer sorteios, são validados e tudo mais. Beleza, fui sortudo, contemplei, maravilha, paguei três parcelas, nossa, caiu um raio e fui contemplado. Não é bem assim, a gente sabe por quê, porque existe geralmente um histórico de contemplação, e geralmente hoje as administradoras, galera, a média é de 60%, só que a galera que chegou já em 60% de pagamento começa a ficar mais propenso a ser realmente sorteado e acessar ali a sua carta. Mas alguns casos podem acontecer. Mas fora isso, para você ser sorteado, geralmente você tem que fazer um lance, ou pagar um valor maior para ser contemplado. A carta de crédito, a sua carta, não precisamos falar muito, a utilização, você vai adquirir o bem, serviço, enfim, daí depende do grupo que você entra, com o objetivo que o grupo tem. Os pagamentos, você tem todo mês parcela, assim, de contribuição, você tem a taxa de administração, que também a gente já desmentiu aqui em alguns vídeos, né, galera? Ela vai falar, ah, não tem juros, consórcio não tem juros. Não, não tem juros, mas tem taxa de administração, ela é muito menor que o financiamento. Então você tem a taxa de administração, mais o índice de correção, que no final, somando tudo, é semelhante a uma taxa de juros, né? Depois os lances, que você pode fazer, ou lance embutido, lance livre, com recurso próprio, vou explicar um pouquinho mais para frente, ou prazo, e garantias, principalmente falando, ah, em garantias, para ser exigida a liberação, claro, você vai ter que colocar um bem que seja aceito ali, para poder liberar a sua carta de consórcio. E galera, em relação ao sorteio e lance, sorteio, como eu falei anteriormente, é sorte, puramente sorte. Comprei minha carta, não dei lance, não tem lance embutido, vou esperar a sorte. Geralmente você vai demorar muito tempo, tá? Essa é a realidade do mercado. Agora, para poder acelerar a sua sorte, você bota a mão no bolso. É como se fosse comprar o bilhete da lotérica, né? Se eu comprar, quanto mais, mais números, mais eu investir, mais chance eu tenho de ganhar, não é assim? Aqui a mesma coisa, você paga para acelerar ali, a sua chance de contemplação. E existem duas maneiras, você tem o lance embutido, que é o do próprio valor da carta, que você está comprando, então eu comprei uma carta de 100 mil, eu estou pagando ali, a parcela é uma taxa de administração sobre os 100 mil. E eu falo, pode usar 30% dessa carta, como eu não tenho dinheiro, para usar para bater. E aí, se eu for liberado, vai descontar da carta, eu continuo pagando, como se fosse um recurso que você está me emprestando para acelerar a minha compra. Mas algumas administradoras limitam esse valor, algumas 30%, já teve casos aí de 50%, vamos lá, vamos pensar em 30%. Então, se a média do grupo, se você contemplar, você quer fazer uma análise do grupo, qual foi o último índice de contemplação? Se o último foi 60%, dificilmente com menos 60% pago, você vai acessar a carta. E qual que é a estratégia que a galera usa? Eu boto 30% de lance embutido e já me programo para colocar mais 30% do bolso, por exemplo. Aí sim, aí eu tenho o meu lance, com o meu lance de recurso próprio, eu já tenho uma chance maior de ser contemplado mais rápido, aí sim. Então, eu posso fazer dessas duas maneiras, botar o lance embutido, mais recurso próprio, ou só recurso próprio. E entendam, galera, com o recurso próprio, se você fosse dar 50%, você tem muito mais chance, inclusive, de alguém que está somando com o lance embutido, mais recurso próprio, beleza? Taxa de administração, médio de mercado 10 a 15, mas galera, comentem aqui se vocês já viram uma administradora 10%, a média hoje é 25%, falam da caixa 15%, mas é muito mais competitivo, muito mais gente que participa, então é um pouquinho mais difícil, né? Seguros da carta, inclusive, para garantir ali, são como se fossem seguros de crédito, para garantir que, casos de inadimplência, você garanta ali a contemplação dos demais, porque imagina, né? É o próprio dinheiro dos contemplados, para poder realmente liberar esse recurso. Pensa numa lógica assim, eu tenho 200 pessoas dentro de um grupo, e vão ser lá 200 cotas, né? Por exemplo, então, no primeiro mês, todo mundo pagou, hipoteticamente, teria que ter já o valor de um bem, né? E assim por diante, para durante o prazo de 200, 200 e poucos meses, eu pudesse liberar todo mundo. Só uma analogia rápida, tá? E aí, galerinha, aqui tem um dado interessante, né? Alarmante no mercado de consórcio, por ser feito vendas não programadas, e não é para o perfil daquela pessoa, por isso que hoje você vai entender o seu perfil nesse vídeo. A média, galera, são dados do mercado de consórcio, a gente já citou de administradoras, enfim, né? São relatórios, que existe hoje uma média de quase 50% de desistência nos primeiros 12 meses, né? Então, muita promessa infundada, que a pessoa vai se contemplar dois, três meses, a pessoa não consegue ficar esperando um ano, dois anos pagando moradia, mais parcela do consórcio, e lance, inviabiliza o negócio, né? Então, muito cuidado. E depois, os indexadores, os mais utilizados são INCC, IPCA e IGPM. Quando a gente começa a olhar o INCC, que é o mais utilizado, galera, olha só, lembra que lá a gente tinha TR? Então, eu tenho a minha taxa de administração, mais a minha conta. A gente teve em 2021, né? Começamos a pegar aquela onda pós-pandemia ali, o aumento de preço, todos os insumos da construção civil estourando, a gente chegou num pico ali de 13,85. Então, galera, quem contratou um consórcio na esperança de pagar 4,5%, mas a taxa de administração, galera, de 15% a 20%, ela é dividida no período. Então, vamos por que eu contrate um consórcio de 20 anos, tá? Então, beleza, a taxa é 25%, dividida ali a 1%, e pouco ao ano, mais um INCC de 4%, ah, meu custo é 5%, é isso que os vendedores falam. Mas quem contratou um consórcio, em 2021, o consórcio custou 14%, muito mais caro de que o contratou um financiamento, também 21%, a 7% ao ano, pagou o dobro naquele primeiro ano. Depois caiu, voltou a 13,49, estamos em 2024 atualizado já, com os últimos índices em 5% e alguma coisinha. Então, galera, é volátil, então o preço subiu, né, dos insumos da construção civil, que o INCC é o Índice Nacional da Construção Civil, você tem um risco de o seu consórcio realmente subir. Então, na média, quando a gente começa a olhar, ele teve agora aqui um momento positivo, mas na média é 7% ao ano. O IPCA, inflação, que aqui é um risco sempre muito salgado, né, a gente fala que a inflação média para o Brasil é 5%, 6%, 5%, mas também você tem o risco de também explodir, naquele ano que explodir, você vai pagar proporcionalmente por isso. E o IGPM, que inclusive, a gente fala de 23%, chegou a um acumulativo, isso aí são médias, o fechamento do ano, mas chegando no pico de quase 30%, né, então, claro que foi um ponto fora da curva, para o momento está super controlado, inclusive muito menos utilizado hoje em contratos. E galerinha aqui, primeiro cuidado você tem que ter, saiba que galera, para você, depois de contemplado, você tem uma análise de crédito, tá, se você não for aprovado, você não pode acessar a sua carta. E depois, outra questão que trazem muito no mercado, é que, beleza, se eu comprar minha carta de crédito, eu não, realmente não consegui pagar, é um investimento, né, putz, a gente escuta e fica a doer, né, porque investimento você tem que ter um retorno, né, aqui eles falam que a carta de crédito, ela valoriza, por conta das correções anuais, e aí você pode vender ela, tentar ter um ágio, mas galera, não é bem assim. E vou além, se você faz a compra de uma carta de crédito, a taxa de administração, ela é devida integralmente, então se você compra uma carta de 100 mil reais, uma cota, e a taxa de administração é 20%, o seu saldo larga de 120 mil, então se você em um ano não amortizou nada além desses 20 mil da taxa de administração, e você desistiu e quiser vender, basicamente você deve praticamente todo o capital, então faria mais sentido a pessoa de repente comprar uma carta praticamente do zero e não vai te pagar um ágio. Então pra você ter um ágio, realmente você veria uma carta muito mais avançada, com valor de pagamento muito maior pra aquela pessoa que fosse comprar pra acessar o bem mais rápido, ela comprar sua carta, botar um pouquinho de recurso e ser contemplado. Então muito cuidado, galera, não é um investimento, esqueçam isso, consórcio, ele pode ser um investimento pensando que você vai comprar o bem, o bem vai valorizar, você vai fazer uma alavancagem patrimonial, você vai alugar esse imóvel pra pagar a parcela, tem tudo isso, aqui sempre a gente fala, galera, se o produto for pra sua realidade, os dois são maravilhosos, tanto financiamento quanto consórcio. Inclusive a gente foi muito contestado em vídeos que a gente fez, ah, porque não é bem assim, ah, vocês estão indo contra o consórcio, vocês estão sendo clubistas, vocês estão indo pro lado do financiamento, não é isso, é porque a gente vê relato todo dia de pessoas sendo lesadas pela falta de transparência na venda do consórcio. Por quê? Vendeu, galera, como funciona a vida do vendedor de consórcio? Pra quem vende financiamento ou estrutura financiamento, tem que passar por todo o processo, deu certo, a pessoa cessa, ela ganha a sua comissão e justo, todo mundo ganha pelo seu trabalho. O consórcio, a pessoa vendeu, você começou a pagar o boleto ali, ela já tá ganhando, você não tem garantia que deu certo, no tempo que vai dar certo, se vai ser contemplado ou não vai, quando vai. Então, antigamente o mercado tá até melhorando, agora tem algumas administradoras pagando em 12 vezes a comissão pra garantir que vai ter a de implência. Antigamente, eles ganhavam metade da comissão no primeiro boleto, então imagina, as pessoas faziam de tudo pra ganhar a comissão. Então, por isso que esse mercado foi muito prostituído e realmente foi com o tempo sendo penalizado. Mas por último, galera, você tem que sempre cuidar de tudo isso aqui que a gente trouxe, né, e novamente, vender a carta, não é bem assim, algumas pessoas dizem que compram, mas aí tem alguns descontos, tem pegadinhas, então muita atenção. Pergunte e leia na íntegra o contrato da sua administradora pra saber as regras se caso você tenha que vender. E aí, galerinha, bora pra conta, tá? Eu vou trazer agora as duas ferramentas pra gente fazer conta pra entender o que vale mais a pena. Bom, turminha, agora estamos num sistema da Bext que vocês vão poder ter acesso, ele é um sistema de verdade. Pro financiamento é um sistema, pro consórcio vai ser uma planilha, tá? Olha só que interessante, vamos fazer um exemplo pra 300 mil reais, fechou? Então, 300 mil, vamos considerar um imóvel de 300 a 350, beleza? Então, pensei o seguinte, tanto no financiamento, certo? Quanto pro consórcio, vamos considerar que você precisa ter um capital. Por quê? Você vai ter TBI e por mais que o financiamento inclua, você tem que dar entrada no imóvel e no financiamento. No consórcio, você pode até chegar a 90 a 100% do valor do bem, mas você também vai ter que ter as taxas. Então, assim, não dá pra comprar um negócio só pela parcela eu ser sorteado, então, meu, você não vai conseguir acessar rápido. Então, eu vou considerar dois cenários, galera. Pense o seguinte, se você quer imediatamente ter um bem, o financiamento te traz uma segurança muito maior. A gente já vai fazer conta do que vale mais a pena. Então, vou fazer dois cenários, um cenário pra você que quer acessar rapidamente o bem e depois a gente faz um cenário pra você que pode esperar, né, realmente pra fazer uma análise e ver quanto custa um consórcio. um objetivo de em seis meses, por exemplo, é acessar o bem. Eu quero em seis meses. Então, vamos pensar o seguinte, pra comprar um imóvel financiando 300 mil, você teria que comprar um imóvel 360 e você teria que ter mais os custos como ITBI e tal, de repente, pra ter uma proteção. Então, vamos supor que você teria que ter ali em torno de 100, 120 mil reais na mão, por exemplo, pra um imóvel de 300 mil. Você não precisa, mas eu já vou fazer essa encoragem pra depois viabilizar um consórcio também. Mas a regra do jogo seria pra um imóvel de 300, você teria que ter 60 mil de entrada e aí você teria que ter a transferência desse imóvel, tá? Então, galerinha, vamos pensar então em torno aí de 60 a 100 mil reais. Vamos pensar então os 100 mil reais que você tenha na mão. O que custaria o financiamento pra você hoje? Medio de taxa 10,99. Eu fiz em 360 meses porque você pode até 420. Pra não ficar muito distante porque o consórcio é 240, eu não vou comparar com 240, posso até fazer a conta, não tem problema, porque senão também vai ficar muito discrepante. Mas vamos pensar então 360 para 240. Primeiro ponto, o que custaria o financiamento pra gente gravar? 300 mil reais se eu pegar com o banco, galera. Em 360 meses me custaria 1 milhão e 62. Mas calma que você não precisa pagar tudo isso. Muita calma nessa hora que eu vou trazer estratégias poderosas. Continua no vídeo. E aí, galerinha, em 360 meses eu começaria pagando 3,700 e terminaria pagando 1.393. Então, um imóvel 350, 360, 400, tenho 100 mil, financiar 300, traria mais ou menos esse custo. Vamos para o consórcio agora. A gente vindo pra planilha do consórcio. Mesmo esquema, galera. Pra mim, comprar também imóvel de... Bota aí na média de 300, 350, eu fiz uma carta de 300 só pra comparar o 300 com 300. Percebe que é até difícil você parametrizar os dois. Vamos fazer parecidos, beleza? O que acontece, galerinha? No começo do consórcio, qual que seria a minha primeira vantagem? A primeira vantagem é a parcela, né? Claro, a parcela é menor. Por quê? Porque de 3,700 pra 1,700 é 2 mil reais de diferença. Primeira dica que eu já dou de imediato, galera. Não vai ser todos os meses 1,700 porque, lembra que eu falei pra vocês, você tem o INCC. Seja enquanto você não acessar o bem, todo ano vai reajustar pra que garanta que você possa comprar um imóvel mais caro no futuro e que os coleguinhas do grupo também acessem um imóvel também corrigindo. Então, corrija pra todo o grupo, todo mundo. E isso também é uma falácia do consórcio. Ah, mas a carta de crédito aumenta, tá lá. Não, aumenta pra você pagar o aumento. Então, esquece isso aí. Vai aumentar na proporção. Então, galerinha, o que aconteceria de... Já vou fazendo a bruto modo aqui, tá? Então, de 1,700 que eu começaria pagando a minha parcela do consórcio, eu terminaria no final do período de 200... Aqui era um grupo, a gente fez um grupo real, tá, galera? 217 meses. Eu terminaria pagando 4,850, quase 5 mil reais. Ou seja, no fim giro dos ovos, eu já terminaria pagando mais caro que o financiamento. O financiamento eu começaria pagando 3,700, terminaria pagando meio pouquinho. Aqui eu começo com 1,700, terminaria pagando quase 5. Então, percebe que essa é a diferença. Um eu começo pagando mais e cai no tempo e um eu começo pagando menos e ele aumenta no tempo e vai aumentar, pontos. Ponto final. E de imediato, o que eu trago como conta, galera? 1 milhão contra 658, considerando 5,50 de NCC e uma taxa de administração de 24%. Então, aqui, de imediato, olhando custo por custo, se eu acessasse no primeiro mês os dois produtos, opa, o consórcio com certeza seria um bom negócio. Só que, pra mim acessar um consórcio de imediato, galera, eu teria que, com certeza, eu teria que acelerar a minha sorte dando o lance. E aí o ideal seria, pelo menos, eu ter um lance em torno de, vamos lá, mesmo que eu tivesse 30% de lance embutido, mais uns 30% pra ter 60%. E hoje, 30% de um crédito de 300, eu estaria falando em torno de 90 mil reais, mais despesas, vamos colocar uma média de lance de 100, 120 mil reais, por exemplo. Então, eu teria que ter um capital também. Então, mas Gaspar, eu tenho capital tanto pra financiar quanto pro consórcio, então, o consórcio faz mais sentido. Se eu tiver uns 100, 120 mil reais e quiser investir pra acelerar meu consórcio, eu acesso meu consórcio, porque daí eu vou acessar minha carta e tá tudo certo? Seria isso mais ou menos a conta? Como que seria tudo isso? Tem alguns pontos, claro, que os 120 mil reais é o dano de lance, eu sendo contemplado, eu acesso o capital, vai o dinheiro, ele vai descontar, porque eu estou pagando, minha parcela pode diminuir, poderia entrar na conta, porém também, se hoje eu não gasto dinheiro, o dinheiro também pode ser aplicado. Então, o que eu gostaria de fazer aqui com uma conta pra gente? Pensando que pra mim ter os 300, eu comprasse uma carta, uma cota de 360, 380, e gastasse essa grana pra dar de entrada pra ficar com os meus 300. Então, o que eu estou nivelando aqui? É um pouco complexo, mas você pode voltar no vídeo, mas no Fringeiro dos Ovos vamos agora a um resumo pra gente poder fazer algumas análises, tá? Então, galera, pra mim pegar 300 mil, talvez eu compre realmente uma cota um pouco maior e vou dar de lance, e esse lance vai ser descontado pra mim voltar ao estágio original de 300 mil reais, por exemplo, tá? Então, são formas da gente olhar, mas no final do dia, se eu olhasse pagando por um capital de 300, a gente já viu que o consórcio ficou ligeiramente mais barato. só que eu exigiria realmente pra mim acessar um bem um capital maior pra mim poder ser contemplado. Então, galerinha, pra curto prazo, a dica que eu daria é a seguinte, né? Eu sou a favor, né? Eu prefiro o financiamento. E por quê? Se hoje, galerinha, hoje, tá? Eu tivesse 120 mil reais pra fazer essa jogada e olha a conta que eu vou fazer pra vocês agora. E eu tivesse que comprar um imóvel de 360 mil, eu poderia dar 60 mil de entrada, eu tenho as despesas, mas vamos supor que me sobrasse em torno de 50 mil reais desse 120, tá? Tem um ponto que a galera não entende, que é o seguinte, ao invés de eu ficar pagando taxa de administração, eu vou direto pros juros do financiamento, que o financiamento seria mais caro, você poderia ficar com 50 mil na conta, aplicar esses 50 mil, hoje num CDB, qualquer estratégia que possa te render 0,8, 1% ao mês, que não é difícil, tá, galera? E daria um rendimento de 400, 500 reais por mês. Se eu conseguisse hoje 400, 500 reais por mês, eu teria uma média de 5, 6 mil reais por ano. Vamos pegar 5 mil, porque se eu tivesse 6 mil, descontaria o imposto de renda no resgate desse capital. E, galerinha, no financiamento, você tem um grande atributo, que é você fazer amortizações, você pagar de trás pra frente, sem juros do seu contrato, tá? No consórcio, eu posso fazer? Posso, porém, tudo que você fizer no começo, você tem que pagar a taxa de administração, eu vou voltar na planilha, calma aí. Galerinha, olha que interessante essa estratégia, porque se eu fizesse, então, com o mesmo capital, naquele financiamento que era mais caro, usasse 5 mil reais por ano pra fazer amortização, perceba que eu já quase empatei com o consórcio. Eu quitaria meu contrato de 360 meses em 201 meses, e aquele que o financiamento custaria 1 milhão, eu quitaria por 720 mil reais. Então, percebam que eu posso deixar meu financiamento muito mais barato e eu tenho a garantia de que você salve imediatamente, sem um capital tão ostensivo. Voltando para o consórcio, o que é interessante, galera, aqui no consórcio? No consórcio, a minha taxa de administração, que é em torno de 24%, por exemplo, de um crédito que eu quero contratar da minha carta, eu já arranco devendo os 81 mil reais. Então, o que significa isso, galera? Enquanto eu não termino de pagar os 81 mil, não abato nada da minha dívida. Inclusive, se você, por exemplo, ficasse aqui dois, três anos praticamente pagando o seu consórcio e você quisesse quitar, você não teria amortizado nada. No financiamento, esses três anos você teria amortizado uma boa parte do seu financiamento. Então, galerinha, isso aqui é uma pegadinha que tem no consórcio e poucas administradoras explicam. Então, o ponto é, se eu tenho que acessar o bem imediatamente, aqui, realmente, para não depender muito da sorte, eu tenho que montar uma estratégia e ter este capital. Então, galerinha, para imediatamente acessar o bem, minha opinião, com a estratégia correta do financiamento pode ser mais interessante. Agora, temos um ponto. Eu não tenho pressa e sem contar que se o consórcio demora seis meses por ano, galera, e você quer sair do aluguel, você vai ter que ficar arcando com o aluguel e a parcela do consórcio. Quando você financia, você entra no bem, você não tem mais o custo demoradinho, isso também tem que entrar na conta, tá? A voz por você está pensando o seguinte, cara, eu, Gaspar, eu já tenho meu imóvel, eu estou realmente comprando, vou fazer uma alavancagem. Aí, duas maneiras de a gente olhar. Primeiro, em vez de você pagar uma taxa de administração, você poderia estar investindo essa grana e tendo retorno. Isso é uma conta saudável que você poderia fazer. Segundo ponto, não, mas eu não quero investir, eu gosto do consórcio, já me dei bem no consórcio. E outra, quando eu for sorteado, eu vou realmente fazer o seguinte, eu vou botar alguém para morar no imóvel e realmente pagar o imóvel para mim. Beleza. Mas percebam, galerinha, que o ideal aqui do consórcio é quanto antes melhor. Porque você imagina, você ficar pagando 3, 4, você vai pagar toda a taxa de administração primeiro, vai ficar pagando para ver se você é sorteado e a gente já trouxe dados que é difícil realmente você conseguir ser sorteado antes. Então, novamente, o consórcio pode ser muito interessante para você que tenha o capital, por exemplo, 30, 40, 50% em recurso para contemplar rápido e aí o principal é uma alavancagem patrimonial, por exemplo, você pode alugar, o aluguel vai corrigindo o tempo, pode pagar as parcelas, pode ser interessante. Então, aqui, para quem serve cada coisa, novamente, agora você com certeza já está esclarecido para entender melhor o seu contexto. Na minha humilde opinião, para acessar o bem mais rápido o financiamento é mais interessante, mas com capital, você tendo uma média boa, com a estratégia correta, com um bom objetivo, o consórcio também pode ser uma boa alternativa, embora eles estão bem parecidos. E aí, o que você achou de tudo o que a gente trouxe e na sua opinião qual o melhor produto? Bom, turminha, espero ter trago bons insumos, boas dicas para vocês e aí, novamente, eu quero que vocês deixem no comentário qual vocês preferem, o que faz mais sentido, se eu já tinha visto uma análise nesse sentido e para ter acesso a todos os materiais, vocês podem chamar a gente aqui. Galerinha, novidades para vocês é que para quem quer fazer financiamento as portas da nossa casa estão abertas e estaremos, sim, lançando em janeiro também o consórcio aqui na Bext. Então, continue acompanhando a gente que a gente, novamente, não queremos ter nenhum queridinho, queremos que você faça um bom negócio instruído sabendo a diferença dos dois, não precisamos puxar a sarguinha para nenhum lado. Então, se você gostou do vídeo, sente o dedo aí no like, já se inscreve se não se inscreveu no começo, vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço e venha ser Bext e você também. e venha ser Bext e você também.